Qual o limite ideal para o seu cartão de crédito? Bom, muitas pessoas falam assim, o mínimo possível, outras falam o máximo possível. Mas qual estaria certo? O mínimo ou o máximo? Vamos lá! Na educação do comportamento financeiro não tem certo, não tem errado. Nós não podemos criticar quem tem limites altos e também quem gosta de ter limites baixos no seu cartão de crédito. O importante é saber como é que essa pessoa lida com esse recurso, que é um meio poderosíssimo, um meio importante, não só no Brasil, como no mundo. Estamos falando de um cartão de crédito que dá a possibilidade de você adquirir produtos, serviços, o seu lazer, as suas necessidades, os seus sonhos. É maravilhoso! Trata-se de uma substituição do recurso monetário, dinheiro, espécie aqui, para um recurso de um cartão que pode promover para você também essas realizações. Mas quando falamos em limites desses cartões, a gente precisa saber como está essa pessoa. Por exemplo, se essa pessoa é consumista, ela está desequilibrada financeiramente, ela precisa ter controle e muitas vezes o controle vai ser pelo limite mesmo. Eu preciso colocar essa pessoa dentro do seu limite aqui para que ela não extrapole. Imagina dando um limite para uma pessoa que está totalmente desequilibrada, é compulsiva, impulsiva, vai lá e compra e vai, vai, vai. Essa pessoa soma-se logicamente aos mais de 70 milhões de brasileiros que estão inadimplentes. E 85% dessas inadimplências provém do uso errado do cartão de crédito. Então nós não podemos falar que o limite alto pode ser bom nessa situação. Não! Nessa situação de pessoas descontroladas, que têm dificuldade, talvez ainda nem ter o cartão nesse momento. Tudo é uma questão do momento que essa pessoa vive. Pode ser que ela esteja num momento de inadimplência plena, porque eu vou dar mais um cartão, dar mais um alimento para ela se matar, se enforcar mais. Isso não é legal para ela. Eu estou dando mais corda para ela se enforcar mesmo. Ok? Agora vamos para o outro lado. O limite alto. Uma pessoa que é consciente, uma pessoa que tem o controle absoluto do dinheiro que entra, o dinheiro que sai, tem um orçamento bem estruturado. O limite alto é maravilhoso. Por quê? Porque ela pode utilizar-se da ferramenta importante, que é o cartão de crédito. Ela pode se beneficiar com milhas, com pontos, com prêmios. Ela pode parcelar e continuar com o dinheiro dela aplicado. Olha que legal! Que bacana! O cartão! O limite alto! Legal! O importante é que ela tenha dentro do orçamento dela condições plenas para honrar esta fatura todos os meses. O que ela não pode é desequilibrar-se em uma situação que ela vai perder esse controle e aí um abraço, né? Porque aí ela vai começar a pagar parcela mínima ou vai querer rodar no rotativo do cartão a 6, 7% ao mês. Isso não é legal! Então nós temos que ficar muito atentos às nossas possibilidades, à nossa situação financeira e nossos hábitos, nosso comportamento. Quando compulsivo, o cartão de crédito pode ser fulminante. Pode matar essa pessoa financeiramente. Mas quando ela tem o domínio, quando ela está educada financeiramente, uau! Por que não parcelar em 10 parcelas? Por que não? Eu tenho meu dinheiro guardado, eu tenho minha reserva. Quem usa cartão de crédito tem que ter reserva financeira. Ele tem que saber que qualquer momento que ele quiser, ele pode ir lá e quitar tudo. Inclusive aqueles parcelamentos nos próximos meses. Este é o poder de você ter reservas financeiras líquidas. Você vai fazer uma compra e tem a oportunidade de parcelar em 10 parcelas? Por que você não faz? O parcelamento é saudável. Mas Reinaldo, ele vai acumular com o outro do mês seguinte? Tudo bem. Eu tenho condições porque eu tenho esse recurso guardado. A qualquer momento eu posso ir lá quitar essa situação. Eu sempre falo que as pessoas que têm a educação financeira no seu controle absoluto, ela tem um domínio, ela tem um poder e crédito. É poder. E por falar em limite, o que eu quero mesmo é que você não tenha limite, é aqui no canal Dinheiro à Vista. Quero que você deixe seu like, que você compartilhe com as pessoas e que você se inscreva caso não esteja ainda inscrito no canal Dinheiro à Vista. E não esqueça do sininho, para que a gente ecoe mais ainda, que você lembre-se sempre da gente nas segundas e quintas-feiras presente na sua história da educação financeira. E um ponto aqui que é importante de ser ressaltado. Você já foi numa magazine fazer uma compra do crediário? Mas por que as pessoas estão comprando crediário pagando, em média, 5% de juros ao mês? Sabe qual a resposta? É o seguinte, as pessoas tomaram inteira no seu crédito aqui, ou seja, no cartão. Lá nos magazines da vida, essa pessoa pode comprar parcelado, até em 10 parcelas sem juros, muitas vezes, até mais às vezes, 15, 20 parcelas sem juros. Só que ela não consegue utilizar o cartão de crédito dela, porque o limite já está totalmente tomado. Qual a segunda opção? Cair no crediário para pagar 5% ao mês. E olha, a grande maioria dos magazines vendem no crediário. Então, o consumidor, que muitas vezes é você, está pagando um juros desnecessário. Por que não usar o cartão de crédito para estrategicamente usá-lo em momentos como esse? A gente pode fazer uma compra no supermercado, por exemplo, tem um supermercado que eu vou, que eu sempre parcelo em duas vezes. Até um tempo atrás, eu tinha posto de gasolina, que eu colocava a minha gasolina, posto de marca, parcelando em três parcelas. E até a pessoa lá, o frentista, falou assim, mas doutor, o senhor compra aqui e parcela sempre? Por que? O senhor é educador, eu sempre estou aqui no canal de revista, sempre estou falando com o senhor, e eu vejo lá os vídeos e tal, mas eu não peguei um vídeo ainda que entendesse por que o senhor está parcelando. Eu falei, simples, eu tenho dinheiro guardado, aplicado, por que eu não usaria o crédito que o próprio posto aqui está me proporcionando? A gente tem que respeitar o dinheiro e segurar, não ter alergia, aliás, vou deixar um card aqui. Não tenha alergia a dinheiro, um card importante. E você precisa realmente entender que cada vez que você gasta o seu dinheiro, você tem menos recursos nas suas mãos, nas suas reservas, sinal que você vai ter mais probabilidade de usar o crédito para compor, às vezes, o seu próprio orçamento. O detalhe está lá no orçamento financeiro. Se eu não tiver esse dinheiro para pagar, certamente você vai ter um grande problema pela frente. O legal do cartão de crédito é que trata-se de uma ferramenta muito boa, poderosa, mas precisa sim que a população, de forma geral, aprenda a utilizar a seu favor. Porque quando ele não é utilizado a nosso favor, é muito possível que ele torne-se um grande vilão da vida financeira das pessoas. Mas, Reinaldo, eu devo ter um cartão? Limite só sobre esse cartão? Como é que é isso? Eu posso ter mais que um cartão? Para quem tem rendimento fixo, uma vez só, um ganho mensal, tem apenas um cartão que você sabe, de preferência, 10 dias depois do recebimento do seu ganho mensal. Se você recebe dia 5, então dia 15 é o vencimento desse cartão. Agora, Reinaldo, eu sou autônomo, eu recebo dinheiro todos os dias, toda semana, eu sou um profissional liberal, entra receita minha todos os momentos aí do mês. Aí eu oriento você a ter, no máximo, três cartões de crédito. Ou seja, um para dia 10, um para dia 20, um para dia 30. E você sempre comprar lá com sete dias de antecedência ao vencimento, que aí você vai pegar 37 dias para pagar esse compromisso. O que é muito legal. Sabedor que os três cartões, aqui nesse caso, você precisa ficar atento a esses limites. Porque tem pessoas que já não conseguem comprar mais, mas tem três cartões, um limite que ultrapassa muito mais o que ela ganha. O que não está errado para quem tem consciência, mas para quem não tem consciência financeira, para quem não tem domínio, está descontrolado, que é compulsivo, não tenha um limite acima do seu ganho. De preferência, no máximo, metade do seu ganho. Porque assim você blinda a sua vulnerabilidade financeira que você não controlou ainda. Por isso você está aqui, né? Para aprender a usar esses recursos, esses meios tão importantes que a educação financeira ajuda você a entender. Nesse vídeo falamos sobre o limite do cartão de crédito, mas tem muito mais do cartão de crédito. Então eu quero aqui apresentar para você algo que vai te ajudar, ajudar você e sua família a entender melhor sobre tudo da educação do comportamento financeiro. O primeiro streaming de educação do comportamento financeiro de Flix. Vou deixar aqui na descrição para que você possa maratonar nesse universo da educação do comportamento financeiro que vai ajudar você e todos os seus familiares, inclusive para crianças. Nesse vídeo falamos sobre tudo da educação do comportamento financeiro de Flix. Nesse vídeo falamos sobre tudo da educação do comportamento financeiro de Flix. Obrigado.